Vagão! Udão! O que é isso aí, Cris? O que você tá fazendo aí em cima? Eu tô aqui, cara. Eu tô espantado com uma coisa. Com o quê? É... O meu corpo não tem sombra, só minha cabeça e meu machado. Pronto. Você é um fantasma, Cris. Eu tô morto? Eu acho que a gente descobriu o mistério da ilha, Cris. Qual é o mistério? É igual Lost mesmo, estrela. É o mistério dos tines. A gente tá morto e isso tudo é um sonho. É? Não, calma aí. Não tem como. Tá morto e tá sonhando. Ou tem. Não sabe? Mas sabe, a gente tá descobrindo coisas novas. Eu tô vivo. Eu tô muito vivo, cara. Eu tenho certeza disso. Então eu não sei qual é a experiência de tá morto. Deixa eu ver se tá vivo. Conta pra mim, gente. Não? Doeu? Ó, vagabundo. Eu tô falando da vida real. Você vem e me dá uma porrada dessa. Tá pra ver se tá vivo mesmo. Não tem que negócio que obrize um ao outro pra ver se tá sonhando? Ou não, chega. Eu já tô vivo. Eu tô sentindo aqui. Doeu. Ai, ai, ai. Tá bom. Deixa eu beliscar o seu bumbum. Vem aqui. Não beliscar nada. Aqui não é 710, não. Sai daqui. Aí mesmo, né? Aqui não pega bem. Ah, tudo. Aqui não pega bem, não. Ó, ó. É pra baixo aqui, ó. Sim, mas eu tô vendo ter a lua ali, ó. Olha que lua bonita. Olha que lua bonita, né? Vai lá. Nossa, eu vi umas barracas laranjas ali, eu fiquei com medo. Por que que você tem lanterna em um não? Você tá vendo minha luz? Eu tô vendo só lanterna apagada, gente. Só lanterna. Tá colocando pilha. Você tem que comprar lanterna, Cris. É? Sim. Não tem dinheiro, né? Não. Tá complicado. Hum, um negócio... Eu vi o pessoal falando, Cris, pra gente ver se tá funcionando, ó. O que é isso? Eu achei que você tava apontando o dedo do meio pra mim, Cris. Eu falei pronto, viu? Você quer ver o dedo do meio? Olha o ponto pra você tomar. O que que é isso? Meu Deus do céu. Você tá cheirando meio demais, Cris. O pessoal falando, Cris, pra gente testar se a armadilha tá funcionando agora. A gente não tem armadilha nessa versão, né? Então... Armadilha. Ah, vamos fazer, então. Que antes não tava salvando o jogo direito, tava nos maracutaia louca. Tá. Agora, vamos ver. Ó, um coelho aqui. Vem cá. Eu aceito. Morre! Mas... Por que a gente tem que fazer isso de noite? Ó, um lagarto, um lagarto. Vem cá, lagarto. Eu tava querendo matar ele. Já? O quê? Sai daqui que o lagarto é meu. Peguei. Pegou nada. Peguei a carne, eu acho. Não é nenhum dos dois. Fica, olha aí, Bruno, pra tu ver. Tô vendo a carne aqui no meu... Sim, a gente já tá pegando 20 vídeos atrás. De ontem, né? Mas vamos acender um pouco dessas luzes aí pra ficar... Claro que não tá chegando muita coisa aqui, não. A gente já faz essa armadilha. Beleza. Vamos ver. Vamos fazer uma de cada. Cadê? Boats, fiz trap. Acenda-se. Ok, vamos fazer essa. Essas armadilhas tá tudo loucas. Eu tô cheirando meia. Ok, uma. Vamos fazer tudo distante uma da outra. Hum. A outra, vamos colocar ela... Pá, lagarto? Ei, lagarto. Você tá... Cris, já tem vagabundo ali. Eu sei. É... Eles já tão indo te falar com o Chico. Olha o tanto de gente aqui. Constrói, Cris. Constrói, 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 constrói. Ah, só... Ei, meu Deus, ei, meu Deus. Tô vindo, bicho. Pega o bicho. Pega o bicho. Ok, falta duas madeiras pra aquela ali e um monte de Stix. Você tem Stix aí, Cris? Ah, já fiz uma. Já fiz uma armadilha aqui, ó. Isso aqui é um catapulto. Isso não é uma armadilha. Aqui, ó. Vem cá, bicho. Vem cá, vem cá. Passa aqui, passa aqui. Passa aqui, vem. Passa aqui pra ver se tá funcionando. Vem. Vem cá, bichinho. Passou. Funcionou, Cris. A armadilha caiu. Mentira. Caiu, mas não matou o cara. Não, não matou, não. Foi rápido demais. Levantei ela. Caiu. Matou. Matou, Cris. Que da hora, velho. Morreu. 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 Ele morreu. Morreu. Fazer mais. Vem cá. Vamos completar isso aqui, Cris. Essa aqui é fácil de fazer. Só precisa de madeira. Tô levando aí. Qual que é? A grandona lá? Isso, a grandona. Essa é uma forca ali? A do laço. Isso, essa aí mesmo. A forca. Parece uma forca. Aqui, vai completar ela. Completou. Vem cá, cai aqui. Ai. Capão, que susto. Vem que foi. Eu não tô fazendo nada. Só precisa de stick, Cris. Tem stick aí? Eu não. Eu tenho um lagarto. Serve? Coloca stick lá, se tiver. Quantos precisa? Precisa de uns 10, eu acho. Ô, meu. Que bagulho caro. Caro demais. Tem que reclamar aí. O imposto tá muito alto desses stick. Ligar lá pra Dilma. Pronto. Peguei alguns aqui, mas não foi 10. Bateu um lagarto aqui. Taquei uma pedrada no bicho lá. Matando os bichos, é pedrado aí, coitadelo. Os crios. Eles fizeram nada. Pronto, falta só 11. 11? Beleza. Sai daqui. Ah, os bichos estão vindo aqui. Eu tô pegando. Ai, me bateu. Mata só 11. Toma, tacar uma pedra nele. É, falta... É, só 10. 20 o negócio. Ah, mas tá amanhecendo. Menos mal. Aí sim. Pelo menos de dia a gente... É... Fica mais tranquilo de ver os bichos. Isso não pega a gente de susto. Já, acabou os palitinhos. Não tem mais. Você tá fazendo algum palitinho ou tu tá aí só escorado, só na manha? Só na manha. Olha aí. Aqui, ó. Vem cá pra você ver. Vem cá, vem. Olha aí, tá tudo prontinho. Ó, a outra caiu lá de novo. Levanta ela. Ah, morreu. Preciso de um remédio. Não tem remédio, Cris. Como é que levanta? Aperta aí nela. Ó. Levantou. Olha, furou a cabeça do bicho. Pra mim não tá levantada, não. Pra mim tá. Tem que levantar pra mim se eu quiser. Ó, caiu. Levanta ela, caiu. Ué, ela não quer ficar em pé, não. Pra mim não tá em pé. Ih, é a burra ali. Ok, acho que só tu pode ativar. Ela tá caindo, tá muito engraçado, Cris. Eu ativo ela. Ela cai sozinha. Não, tá muito ativo aqui. Eu ativo. Passa aí de baixo pra tu ver. Eu não consigo. Vamos ver, eu. Você passou. Um treco invisível pra você. Olha aí. Vou tentar entrar lá dentro da casa pra pegar um lagarto pra comer, viu? Vem cá, bicho. O quê? Nossa, o bicho falou... Falou comigo, Cris. Como assim? Ele falou. Chiu. Eu juro. Eu juro que ele falou comigo, Cris. Não, eu tô vendo essa edição depois. Não tem nada da edição, não, Cris. Acabou, né? O que eu tô fazendo aqui, gente? O que que tu vê aqui embaixo de mim? Eu? Tô embaixo de você, não. Não, o que que tu vê aqui embaixo de mim? Sei lá. Tem uma mulher aqui embaixo? Calma aí. Deixa eu só comer uma carne aqui, Cris. Senão eu vou morrer. Ok. Comi duas carnes. Vamos ir aí. Tem um negócio aqui no chão, assim. Tem uma mulher aí. Ai, meu Deus. Ela levantou, Cris. Como assim? Eu juro, ela levantou. Eu vi. Você viu isso? Eu vi, eu acordei ela. Você não viu? Você fez respirar só boca a boca, Cris? Não. Eu vi isso aí. Ela não tem uma boca legal. Não tem, não? Não. Ela caiu, Cris. Caiu. Eu tô vendo. Eu tô vendo lá de cima, lá de casa. Olha que vagabundo. Tá subindo lá. Já tô. Sim. Os mortos tão levantando aí, pô. A senhora imagina tá funcionando. Aí sim, aí sim. Vem cá, bicho. Você é zumbi? Tô vendo. Você mata o bicho, o bicho levanta. Levanta? O bicho tá levantado, já. Eu faço minha parede de fuga aqui, sucinho, viu? Você viu o bicho levantado? Eu não. Não? Eu tô vendo um deitado lá, aí, de cabeça pra baixo. O bicho deitado. Vê, o que você tá pensando aí, vagabundo? Não sei. Eu falei no bicho levantado. Aí você falou que viu o bicho deitado de cabeça pra baixo. Não vou nem falar nada. Eu nem sei, vagabundo. Ok. Quem entendeu pra eu cair aí? Tô vendo que é carinha, cara. Ai, meu Deus do céu. Esses vagabundos de São Paulo aí, vai entender. Vai entender essas loucuras, louco. O que é isso? Eu tô subindo. Mano, eu tô caindo daqui, não sei porquê. Eu tô tomando dano, subindo essa corda, Cris. O que é que essa corda... O que é que você fez nessa corda, Cris? Pode ser graxa. Você colocou espinho nela, só pode. Ok, eu vou colocar mais madeira lá de fora, Cris, pra fazer mais dessa armadilha. Pô, tá só uma, joga aí. Só uma? Ok. E aí, mano, beleza? Aí chegou o Osmano Brau aqui, mano. Osmano Brau. Essa só funciona aquela armadilha, essa outra não funciona, né? Qual? Não, funcionou sim a de... A do laço lá. O bicho tá aí de cabeça pra baixo lá pra mim. Você não tá vendo ele, não? Eu tô vendo ele lá de cabeça pra baixo. Não vejo nada. Olha, o bicho pulou em você. Sim. Eu tô com... Eu tô usando off. O que que é isso? É repelente de zumbi. Nossa senhora! Esse repelente aí de São Paulo. Nunca viu, pô? Você viu? Não, eu conheço Beigon. O que é? Beigon? Bacon? Baigon, Beigon. Ah, Baigon, Baigon, não é bacon, não. Passa a Baigon. Passa um bacon na pele. Passa um bacon. Passa um bacon. Calma aí, esse Baigon é mata-mosca, né? Ou é aquele tipo geló? Não, é mata-mosca. Tem um jeito. Não sei, ô, Jean, peraí. Olha só, eu dou o primeiro machado. Me ajuda a achar ele? Como você conseguiu essa passanha? Ah, não, tá aqui, eu achei. Ok. Pô, mano, pô. Eu tô de boa aqui. O teu negócio é com o Jean, vai lá, ó. Pô, não negócio comigo, não. Sai daqui. Sai daqui, bandiatura. Ei! Morre daqui! Olha, bicho tá pulando. Ô, Jean, me diz uma coisa. Ah. Mas eu não sei... Eu tô vendo uns... Uns cotocos de árvore no chão? Era assim mesmo? Sim. É mesmo? Já caiu, hein? Ficou os toquinhos delas? É, eles ficavam, achavam que eles saíam. Sim, sempre ficou. Pode falar que você nunca tinha prestar atenção nesse treco. Não. Que episódio nós estamos? Segunda? Segunda? Sim! Acabei. Vai pegar fogo ainda. Sim, peguei fogo, morri. Vim na pressa pra ajudar aqui, ó. Olha aí. Tá quentinho. Ô, culpa a água, moleque. Culpa a água, moleque. Tá aqui pegando fogo. Tá quentinho. Ai, Cris. Lá igual as madeiras estão correndo. Que vagabundo. É mais leve. Cris, lá igual as madeiras. Que engraçado. Ai, meu Deus do céu. Cris, tá muito zoeiro esse treco. Não é possível. Ué? O negócio agora tá parando em pé, Cris. Não quero ver nada dessas coisas que ficam em pé. Você tem stick aí, Cris? Não quer ver stick também, não? Desconfiado. Não tem desconfiado esse stick. Foi um stick suspeito. Pronto, peguei dois stick aqui. Ok. Vai pegar fogo. Pegou fogo. Ah, o morri otário. Gente, a gente não tá fazendo uma armadilha muito próxima da outra? Não? Olha lá, o bicho morreu na armadilha. Que burro. Essas plantas que ficam crescendo aqui em volta de casa. Essas plantas. A gente sempre quebra essas. Eu não sei, Cris. Você tá sem... Você tá plantando elas de volta? Não. Tô desconfiado que você tá plantando as plantas de volta. Eu não sei nem como é que planta, rapaz. Não tem como plantar, não. Essas plantas elas ficam renascendo. Vai plantar é uma chave na tua cabeça agora. Vem aqui. Vem aqui. Não tá nada. Vem embora. Deixa eu ver. Vou lá pra casa. Vem aqui. Vou salvar o jogo. Olha lá, olha lá. Vou fazer essa mulher à vontade. Fica olhando. Calma aí. Deixa eu subir aqui. Tô olhando. Não, isso aqui é um cara. Faz levantar aí, cara. Não. Faz levantar, Cris. Não vai, não. Não, isso aí não funciona. Não, aquilo não funciona. Não. Tô sabendo. Já tentou, Cris? Que vagabundo.